Música 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 O que é que é isso? Eu te peguei, amor Pois só Deus O amor Deixou minha vida Você tem, amor O amor Sai pelo nosso dia Eu você O amor Eu deixou minha vida Eu o como Eu o como Eu o como 僱i Eu o como Eu o como A nova clube no início da Ciba Porque é prioridade A minha vida A minha vida E se você E se você Segunda E se você quiser Volta pra ser minha Invenção E minha vida E a segunda Pensa Eu te dei amor Você pegou seu coração E você mudou Eu sou minha vida Eu te dei amor E você mudou Eu te dei amor E você mudou . . . . . . . . E voou, voou Só pra dar meu braço, ninguém foi se abençoar E voou, voou E pousando de galinha na mão Muita frio Daqui Dois que você quiser Da segunda dimensão E nunca fugir da vela E a segunda opção E se você quiser Dois que você quiser Traz-me a minha dimensão Brilho e a luz da vela E a segunda opção 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 E a segunda opção